Salas lotadas e falta de investimentos são gargalos da educação, mostra a pesquisa. Turmas com excesso de alunos, falta de motivação e de segurança e aprovação automática são algumas das principais dificuldades apontadas pela comunidade escolar, sendo que as periferias possuem um cenário ainda mais delicado. É o que aponta a pesquisa inédita, ouvindo a comunidade escolar, desafios e demandas da educação pública de São Paulo, realizada pelo Instituto Locomotiva a pedido do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. Os dados ainda mostram que 9 em cada 10 estudantes, professores e familiares concordam que o governo estadual deveria investir mais em educação. Para a presidenta da APOSP e deputada estadual, professora Bebel, está claro que a educação básica pública não vai melhorar sem mais investimento. Professora Bebel, na apresentação da pesquisa. Nossa realidade não é comparável com países que estão em grau mais elevado de desenvolvimento educacional, que têm condições adequadas de ensino-aprendizagem, projeto político-pedagógico que corresponde às necessidades dos estudantes e da sociedade e valorização dos profissionais da educação. Os resultados da pesquisa demonstram que no estado de São Paulo existem tais gargalos que precisam ser equacionados para que a nossa educação progrida. Completa a presidenta da APOSP. Salas lotadas. O estudo revela que estudantes 66% e professores 79% consideram que suas turmas estão mais lotadas que o máximo ideal, sendo que estudantes 99%, seus familiares 98% e professores 95% afirmam que uma escola bem cuidada e bem equipada é fundamental para uma educação de qualidade. Recentemente, o governador Tarcísio de Freitas fechou mais de 300 salas em todo o estado de São Paulo. Valorização dos professores. Quando questionados sobre a valorização dos professores, a comunidade escolar também reconhece a falta de valorização dos docentes e apoia a mudança dessa realidade. Estudantes 73%, professores 89% e familiares 75% concordam que professores do estado de São Paulo são menos valorizados pelo governo do que deveriam. E estudantes 74%, professores 92% e familiares 76% afirmam que docentes do estado de São Paulo ganham menos do que deveriam. A comunidade escolar relata vivenciar no seu cotidiano dificuldades como superlotação de salas, violência e falta de motivação para o aprendizado. São fatores que se interconectam e prejudicam diretamente a educação pública. Garantir uma escola segura, bem equipada e com profissionais valorizados deveria ser o básico para evoluirmos no sentido de uma educação de qualidade. Explica Renato Meireles, presidente do Instituto Locomotiva. Violência. Sobre a segurança, a maioria da comunidade escolar avalia como média ou alta a violência nas escolas estaduais de São Paulo. 69% dos estudantes, 68% dos professores e 75% dos familiares. Um estudo divulgado no final de março deste ano já apontava que mais de um milhão de alunos sofreram algum tipo de violência. 41% dos estudantes e 24% dos professores não se sentem seguros no entorno das escolas. 26% dos estudantes e 16% dos professores não se sentem seguros dentro das escolas. A pesquisa revela ainda que 48% dos estudantes e 19% dos professores sofreram algum tipo de violência nas escolas. A avaliação de insegurança é maior para todos os perfis da periferia. Pós-pandemia. O cenário pós-pandemia também é abordado na pesquisa, já que a comunidade escolar reconhece que os desafios deixados pela pandemia para a educação permanecem. 9 em cada 10 alunos, professores e familiares concordam que o ensino à distância durante a pandemia do coronavírus provocou grandes perdas de aprendizado. O mesmo número de estudantes, professores e familiares concordam que os alunos retornaram para as aulas presenciais com mais dificuldade de concentração e menor participação nas aulas. Em todos os perfis da comunidade escolar, a maioria enxerga um aumento de importância do papel da escola no pós-pandemia. Estudantes 98%, professores 94% e familiares 95%. Metodologia. A pesquisa foi realizada entre 30 de janeiro a 21 de fevereiro de 2023 e ouviu 1.100 professores da rede estadual, 1.250 estudantes com idade a partir de 14 anos e 1.250 familiares dos estudantes em todas as regiões do estado.